Galera, se você é das antigas assim como eu, você se lembra daqueles jogos que eram bem complicados de você modificar certas funcionalidades dentro dele Tela FPS, modificar a resolução, coisas desse tipo, tá? Eu descobri uma ferramenta, na verdade, me enviaram essa ferramenta aqui Eu acho que ela pode ser útil pra vocês, inclusive ela resolveu o meu problema de abrir um jogo que eu nunca consegui abrir, um jogo das antigas Então, fica aqui no vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta e no final eu vou dar meu score final dessa ferramenta, tudo bem? Então, cede aí Aqui galera, como vocês sabem, eu sou o Aka, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que essa ferramenta funciona e qual que é o nome dela Vamos abrir aqui primeiro lá na Steam A ferramenta é essa aqui, Game Assistant, link tá na descrição pro Steam dessa ferramenta E ela é uma ferramenta que custa apenas 12 reais e ela promete fazer várias modificações que você ou não consegue ou tem dificuldade ou é difícil de encontrar, coisas desse tipo no seu jogo, tá? Eu vou abrir ela aqui pra vocês entenderem Então, deixa eu clicar aqui, vamos aqui, vamos abrir ela no Game Assistant, Hello There Ela abre, ela já te dá informações importantes, aqui são dicas de como que ela funciona e um mini tutorial, mini passo a passo aqui pra vocês Vou dar OK, eu já li aquilo ali E quando você instala ela, automaticamente galera, ela coloca uma lista dos jogos aqui, tá? Que ela detectou, que ela conseguiu detectar E além disso, e além disso, ela marca de vermelho os jogos que ela não consegue modificar Mas que você poderia solicitar, tá? Ela tá escrito aqui Você pode solicitar suporte pra esse jogo nos fóruns da Steam da ferramenta Então, tem isso, acho que isso é bacana, tá? Não garante que eles vão atender a sua solicitação Mas acho que é bacana um meio de comunicar com vocês E além disso, ela detecta também aqueles jogos que ela consegue sim fazer modificações, tá? Por exemplo, aqui no meu caso, ela detectou Comandos 3 Galera, Comandos 3 era um jogo que eu não conseguia rodar nesse computador Eu juro pra vocês, tá? Até eu instalar essa ferramenta O que foi bem bacana, e é uma das coisas que ela promete fazer Ela fala, olha, eu arrumo certos grits visuais que existem pro Windows 8 e 10, né? Pro Comandos 3 E de fato, isso foi verdade, porque eu não conseguia mesmo, tá? Então, eu vou primeiro clicar aqui e aplicar as modificações Eu vou iniciar o jogo pra vocês entenderem do que eu tô falando Vou iniciar o jogo A única modificação que ela consegue fazer no Comandos 3 é Esses grits visuais que ela consegue modificar E além dos grits visuais, ela também consegue É, vocês tão vendo bem pequenininho aí, né? Tudo bem, galera, tudo bem É porque, né, Comandos 3 é um pouco complicado A resolução dele é bem menor, é um jogo bem antigo Então, repararam que tem aquela introdução do logo e tudo mais, não sei o que E depois que começa o jogo, de fato, repararam nisso, né? Então, eu vou sair aqui do jogo Vai de novo, vai dar um bugzinho aí Peço perdão por isso, mas eles, olha eles Ok? Eu vou dar o disable intro vídeos aqui E eu vou dar launch game de novo Galera, esse bug foi só pra vocês Só a minha ferramenta de gravação que tá pegando Eu juro que no meu monitor aqui Ele tá como... ele tá inteiramente aberto Eu esqueci de... de dar apply, né? Ok Então, eu tenho que marcar aqui Eu tenho que dar apply change Senão não vai funcionar Ok? Agora vai Launch game, repararam do logozinho e tudo mais, né? Então, quando eu iniciei Não tem aquela intro mais Existiam jogos antigamente que tinha uma intro enorme Que você tinha que assistir a intro que era uma porcaria Então, isso pode ser útil pra isso E além disso, tem alguns jogos que eu reparei lá Que ele também fala que desabilita os vídeos no meio do jogo Então, também pode ser interessante pra quem não tá afim de passar por isso Beleza! Então, é uma ferramenta de utilidade aí pra vocês Vou fechar o jogo E agora, galera, eu quero contar pra vocês o seguinte Vou deixar o link aqui na descrição também Pra esse postzinho aqui lá no fórum deles Onde eles falam todos os jogos que eles cobrem E exatamente o que eles podem fazer dentro desse jogo Por exemplo, a Story About My Uncle Ele pode modificar o FS Ele pode fazer a troca pra modo janela ou não E coisas desse tipo Assim como vários outros jogos aqui Ele faz configurações diferentes Então, tem isso, galera Tem que ficar de olho nisso Então, agora, galera Eu quero falar pra vocês um pouquinho Dos meus achares sobre essa ferramenta Galera, é o seguinte Eu acho que é uma ferramenta bem útil Pra quem tem dificuldades de fazer esse tipo de configuração Eu não mostrei nem pra vocês também Mas ela também tem uma opção Onde ela abre as pastas de configurações E coisas desse tipo Porque existem algumas pastas que ficam escondidas dentro do Windows Que elas ficam dentro de arquivos ocultos E ela consegue abrir essas pastas O comandos é um, tá? Só pra vocês verem aqui O comandos, eu abri aqui pra editar as configurações Ops, não, sorry Abri a pasta de configuração, tá? Ele me abre uma pasta aqui Que fica num lugar que é escondido Que não é tão fácil de achar, né? Então, se você tem uma certa dificuldade de achar essas coisas Precisa achar Seu jogo tá travando Você não consegue abrir e jogar aquele jogo antigo Por causa de algum problema do Windows 10 Ou coisas desse tipo De repente, essa ferramenta pode te ajudar Só que, olha só, galera Muito cuidado com isso, tá? O meu computador Eu tenho, sei lá Uns 340 a 500 jogos Eu não sei exatamente quantos Uns 400 a 500 jogos No meu Steam Não instalei todos recentemente Então seria impossível a ferramenta detectar todos mesmo Porque eu não instalei todos recentemente Mas vários deles eu instalei Que ela não detectou aqui E mais, galera De todos os jogos que eu jogo atualmente Ela não tem suporte pra nenhum Ela não tem suporte pra Europa Universitário 4 Ela não tem suporte pra Imperator Home Desses jogos mais novos Então, aí que ela não tem suporte Mesmo no meu caso, tá, galera? No meu caso Então, se você tá pensando Em colocar dinheiro E comprar essa ferramenta Pra resolver algum problema seu Por exemplo, agora eu vou conseguir jogar Comandos 3 Vai ser bacana De repente pode até rolar alguma coisa aqui pro canal Deixa aí na descrição Se você gosta de Comandos 3 Eu sugiro fortemente Antes de você adquirir aquela ferramenta Essa ferramenta Vem aqui na lista Dá uma olhada Se o jogo que você tá buscando Ou se a maioria dos jogos que você joga Tá aqui nessa lista, né? E só então Compre essa ferramenta, tá, galera? Se o vídeo tá sendo patrocinado O pessoal falou pra eu fazer um review Dessa coisa aqui Então é isso que eu tô fazendo, galera Meu nome é Wack Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E aí O pessoal Obrigado.